Celeiro, eu vou prender lá no celeiro, vocês não sabem de nada, eu vou prender lá no celeiro, né, Nath? Eu tô muito longe, meu. Corre! Não, 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 não. Corre, Gui, corre! Peguei! Na hora. Eu peguei! Nath, vem aqui. Ele tá me enchendo. Corre! Corre, galera, corre muito! Corre muito! Corre muito, 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 muito! Todo mundo de abelhinha faz o vídeo, as abelhas invadiram o Flea. Oi, obrigada! Nossa, eu bati no ar! Eu peguei a Arlite! Oi! Meu Deus! Ai, eu não falo aqui, eu não sei. Eu quero raciocínio. Eu peguei a Arlite, eu bati no ar, eu ia pegar alguém, mas aí o jogo não deixou. Que bom! Isso. Que bom! Tem duas abelhas mortas aqui no chão. Tem duas abelhas abatidas, isso é um crime ambiental. Vamos chamar a Luísa Mel. Ele foi puxar a julinha, a julinha foi levada. Nossa, aqui você fechou a porta na minha cara! Ele tava... Eu vou prender em outro lugar, tá difícil. Isso, prende mesmo, prende mesmo. Vem cá, vem cá. Ah não, eu fui pega, galera. Falou, valeu. Oi, gente! Aqui é a Julinha do Futuro, galera. E eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Esse vídeo tá incrível, gente. Assistam ele até o final, galera. E lá no final, gente, tem uma surpresa pra vocês. E antes disso, tem quatro partidas muito emocionantes, gente. Que eu fui muito pró. Então, esse é o recadinho da Julinha do Futuro, gente. Então assistam até o final do vídeo que vai ter uma surpresa de um mapa, galera. E deixa o like e se inscreve. Let's go, Marretão, Tão, 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 Tão. Let's go, Marretão, Tão, 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 Tão. Oi, garirinha de cobertura. Eu sou o Roblox, Marretão. E quem não pode se inscrever no canal, se inscreva. E deixe-se aqui pra gente. Estamos aqui no Marretão, Tão, Tão, Tão. Junto com o Jó. Olá, olá. Junto com o Nat. E junto com o Gui. Olá. E deixe-se lá que se inscreva, gente. Estamos aqui com a Galeritia. Gente, prazer, Jó. Jó, prazer vocês. Prazer todo mundo. Prazer. Eu fiz que vou cair, aí não cai, ó. Eu comecei a... Com o Legomil. Não, com o Legomil. Não, gente. Meu Deus. Eu já perdi, já. Eu já vi meu futuro. Porque é incrivelmente difícil de eu ganhar em vocês. Porque é difícil. É legal que eu gravei todo esse discurso do Gui. É difícil, mas... Discurso da hora, Gui. Parabéns. Eu já peguei tudo. Olha, gente. Eu não vou nem tentar. Gente. Tem uma luz azul aqui no Mó. No Mó. Mó. Eu acho que alguém encontrou o Marretão. Eu acho. Ele pegou. Ele pegou na parte da capa. Mas, já? Ele pegou. Meu Deus. Olha, pode deixar que eu salvo. Vai aqui no PC aí que eu tô... Tô bem longe. Confio. Valeu, Gílio, pela dica. Agora eu vou ficar aqui. Cadê você, Gílio? Eu fui apetuzida pelo E.T. P. Lú. P. Lú. P. Lú. Vem, Nath. Me siga. Me sigam e os bons. Só vem. Só vem. Onde tem PC bônus? PC bônus? Eu tô naquele bônus. Aqui não tem não. Aqui já sai. Vem, vem, vem. Confie na... 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 É... 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 Aqui, ó. Falei pra confiar na abelhinha? Para de hackear. Para aí, para aí. Pera. Que isso? Para de hackear. Para. Para, Nath. Vira estátua. Vira estátua, Nath. Corre, Nath. Corre, Nath. Entregou. Ai, eu fiquei. Eu falei por cima do Gui. Eu fui pega. Eu dei olé. Eu dei olé nele. Broca, hein? Aham. Broca. Ai. Você não me viu, Gui. Eu nem estava com a perninha de forma para o armário. Não estava. Não, só eu. Tururu. 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 Nath, sua vez. Cadê você? É, eu sou a Nath. Se alguém quiser salvar a um mil de abelhinha Julinha, eu aceito, tá? Tá bom, Julinha. Eu, infelizmente, estou muito longe. Ué, cadê o Nath? Eu entendi, realmente. Ele está aqui mesmo. Eu não... Se pronuncia John, John, John. Como que se pronuncia? Sei lá, eu acho que é o Jô, sei lá, nem eu sei. Eu tenho os da Julinha teleportando. Então, mano. Eu não sabia que isso eu não sabia. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Só vem, só vem. Eu não sei. Eu não sei se você travou lá embaixo, em cima, e depois você vai parar lá em cima. Ai, que susto, achei... Tô fechando a porta na minha cara. Desculpa, buraco. Um buraco. Ai, buraco. Uma cratera. Desculpa, buraco. Galera. Esse buraco, se você passar nele, faz mó barulhão. Antigamente era um chão normal. Aí, se você passar em cima, ele cai. Nath, vem, vem aqui. Ele cai em cima. Corre! Corre, galera! Corre muito! Corre muito! Corre muito, 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 muito. Todo mundo de abelhinha faz o vídeo. As abelhas invadiram o Flea, pronto. É verdade. As abelhas e o pato. Não, 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 não. O pai, eu também. Eu tô aqui bem de boa hackeando. Eu também tô aqui bem longe do PC. Oi, Gui. Oi, Gui, tudo bem? Eu tô lá no Infinita Além, sabia? Ah, rimou! Rimou! Eu também é que tá dando. Olha só como eu tô no Infinita Além. Tec, 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 tec. Tec, tec, tec. Tec, 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 tec. Tec, tec, tec. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. E aí, soube. E aí, Julia? Você tava ali naquela salinha? Eu não tava, não. Fui abduzito pelo... Eu tô hackeando aqui, Julinha. Você não tá indo salvar, não? Não, não tô indo, não. Que isso? Barulho. Eu tô bem longe do... Maritão. Tô lá. Eu hackei na frente. Eu hackei na frente. Terminei o PC, mas ele me pegou. Tá, boa, 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 boa. Ele vai vir pro lado, lado contrário. Lá longe, onde tá aquela escada lá pra cima. É, ele vai pra lá em cima. Lá em cima, segundo andar. Beleza. Segundo andar, lá em cima. Beleza. Beleza, beleza, Creuza. Ele vai me pôr na... Não sei, é, lá em cima. Não, ele desceu. Ele desceu a rampona. Ele vai me pôr na salinha onde a Julinha ficou, a pertega. Aguenta as pontas aí. Pode salvar aí, que eu tô quase acabando de achar o PC. Falta pouquinho, só um tap. Ó, bum, acabei. Obrigado, Jo. De nada, de nada, de nada. Corre, socorre. Eu terminei a chave do PC. Não, 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 não. Vocês estão em um momento um pouquinho complicado, né? Calma. Calma. Vem aqui. Cortada na cara. Oi, eu tô vendo uma pessoa. Tchau, Jo. Oi, Jo. Oi, oi. Olha, eu acho que eu sei... Aqui eu sei onde... Não, eu não sei onde vai acontecer. Ele está na minha cor. Achei! Eu não decorei esse mapa ainda. Por que essa janela fake? Eu também não. Gente, ele não quer sair da minha cor. Aguenta as pontas, Arati. Eu distraí ele. A gente tá hackeando. Aguenta as pontas. Oi. Eu achei você. Ele tá aqui, não. Ele tá aqui, não. Ele tá aqui, não. Ele tá aqui, não. Nath, se não você ia trazer, você ia voar o marretão aqui pra cá, né? Eu não, eu não. Pela primeira vez eu vou escapar do Gui graças a vocês, time abelhinho. Sim. Galera, vamos ficar todo mundo junto. O abelhinho tá fugindo do zangão. Vai ficar todo mundo junto, aí se morrer, morre todo mundo. Não, pera, pera. Não, relaxa, relaxa. Calma aqui, ó. Sobe. Então tá bom. Eu vou ser a separada do grupo. Até os abelhinhos. Hum. Eu já tava sabendo, já. Eu já ia perder. Galera, você pega. Você pegou. Porta-te aberta, pode vir. Eu apanhei. Você vai me prender. O João foi pego. O João apanhou. É por isso que eu me separei do grupo. Aham. Você tava junto com o João ali. Não tava, não. Claro que não. Você tá vendo coisas que você precisa ir. Eu vou ficar uma lojista. Relaxa, pode escapar. Pode escapar, Nath. Bora, bora, bora. Vem, me segue, me segue, me segue. Vem pra cá. Me segue, me segue. Só vem. Eu sei que tem a... Vem pra cá, vem pra cá, pra cá. Calma, calma, calma. É que aqui tem a porta de saída. É, mas eu não tô aqui. Ai, eu vou escapar. Vou ter que escapar, galera. Falou, valeu. Corre, 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 corre. Corre! Uh! A pelinha escapou! Uh! Boa. Obrigada. Olha, as duas portas são abertas. Pode escapar, pode escapar, pode escapar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, João, pode escapar. Pode escapar, pode escapar. Pode escapar, pode escapar. Pode escapar. Só vai, só vai, só vai. Boa, boa. Aê! Boa! Boa! Uhul! Pela primeira vez eu escapei do gui! Uhul! Boa, boa, boa. Ai, eu já sabia, já. Nem precisava tentar. Melhor é a joia da abelhinha, com as abelhinhas voando. Coitinha mais fofinha. Gente, eu já sei porque a abelhinha do João ainda não nasceu. É porque ele ainda tem que pegar a... Não, calma. Calma aí. Calma aí, que me diga que você não travou. A abelhinha do João ainda tá nascendo. Tem que ter o filho, tem que dar essa perna. Ele tem que comer mais feijão. Eu vi que o gui tava de abelha, mas ele tá de pato. Ou é de pintinho? Eu lembro do dia que você foi encerrar o vídeo, você mordeu a língua. Porque é verdade. Ai, minha língua. Ele foi uma amiga. Eu nem lembro quem é. Quem é a Estrela? Quem é a Estrela? Não é possi... Não é... Tá vendo, Nath? Agora você vai sofrer como a gente sofreu. Riu, 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 riu. Ó, olha só a mesa de grande estratégia. Tec! Achei um! Não, 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 não. Eita, que erro. Tec, 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 tec. Isso, 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 isso. Falou, valeu, Nath, foi bom te conhecer. Olha, Nath, baixei um PC, você viu? Não vi, não. Eu tô na tese de julinha, essa abelha. Não é impossível. Nath, sai da minha cola, Nath. Eu quero voar, quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade. Que nem uma abelhinha normal. Gente, cadê vocês? Vou levar o Nath até aí também. Eu fui pego. Imagina essa pessoa. Ai. 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 Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai. Nath, enquanto você tava me caçando esse tempo todo, eu já quero dois PCs. Eu vi. Você tá acabando aqui. Eu sou a distração. Eu sei imitar um gato. A gente também, já hackei o dois PC. Seus filha da mãe. Ah, não. Peguei. A menina. Calma, Júlia. Eu tô chegando. Tá chegando. Eu vou ser... Eu tô sendo pega ainda, eu tô congelando. Eu tô quase congelando, Nath. Você tá vendo? Boa. Meu Deus, eu dei triple hit na bichinha. Se ela tivesse caído, eu chorava. E o pior. Nossa, eu já peguei três broken seguidos. Até quatro. Oi, Gui. Eu fui pego. A estrela ainda tá congelando. Você tá vendo? Ela tá congelando, sabia? Eu também ainda tô congelando. Não. Não. Sai. Eu vou tirar daqui. Eu vou tirar daqui. Eu tô vendo, Nath, ali. Eu tô vendo uma abelhinha ali, levando outra abelhinha. Outro pato. Oi, Gilinha. Oi, Nath. Tudo bem? Olha só, o pato foi pego. Não. Vou botar pra lá. Volta lá naquele lugar, galera. Volta lá, volta lá. Eu vou ir junto daqui a pouco. Daqui a mil anos. Ui. Meu Deus. A distância do que eu vou partir. Meu Deus. Tá um caos aí, né? Uhum. Tá um caos. Parece que tá meio complicado a situação, né? Peguei. Oh, gente. Vocês ficam aí que enquanto isso eu vou... E aí também. Ah, não. Meu Deus. Olha, quando eu precisar de mim, é só falar abelhinha. Vem, abelhinha. Vem. A gente tá aqui. Ah lá. Isso. Viva. Viva. Corre. 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 Não, Bruno. Eu vi o Bruno. Que bom. Ai, ai, ai. Ano, vira. Ele entra pra ele na casa. Na casa marrom. Casa marrom. Casa marrom. Casa marrom. Não. Pra fora da casa marrom. Pra fora da casa marrom. Ah. Eu me li que eu tava bem. Eita. Soltar o cabelo, o quê? Eu vou voltar. Que mentiroso. Meu Deus. Eu vou levantar, Nath. Por favor. Me deixa levantar. Meu Deus. Ele vai te prender. Não. Porque me levantou. Ainda tem uma porta aberta. Nossa, gente. Vocês estão chutando suas portas abertas? Levantei. É triste. Olha só os PCs. Falta agora só cinco PCs. Essa menina com roupinha de ratos inimigos tá lagada. Eu bati nela de frente. Ela não caiu. Eita. Espero que não aconteça o que eu mais teimo. O que eu mais teimo? Olha. Nossa. Não. O que eu mais teimo vai abrir? Olha a porta abrindo. Acabou. Não me viu. Olha, Pat. Falta quatro PCs. Meu Deus. A gente nunca vai conseguir ganhar. Falta quatro PCs ainda. Do jeito que eu sou, eu vou hackear o extra. Eu não vou hackear o extra. Tá muito perigoso. Onde ele tá? Quem? Peguei. Credo. Eu tô pegando, Julia, tá? Oi. Oi. Tudo bem? Eu tô ótimo. Você tá bem? Eu tô... Eu tô... Não, vai. Pode abrir. Pode abrir a porta aí. Uma portinha super normal, sabia? Onde é que tá você bom? Não dá nem fala. Fui. Eu vou falar aqui alguma coisa aqui. Ai. Aí você vai vir no PV. Que eu quero hackear também. Preciso. Ai. Eu fui pegar. Eita. Ai. Eu erro. Eu vou salvar a estrela. Eu... Eu... É... 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 Oi. Obrigada. Nossa, eu vou atir no ar. Eu peguei a Arliss. Oi. Meu Deus. Eu... Eu peguei a Arliss. Eu peguei a Arliss. Eu ia pegar alguém, mas aí o jogo não deixou. Que bom. Que bom. Gente, eu vou escapar, tá, galera? Pode. Eu tô muito camuflada, né, Jó? Nossa, calma aí. Eu só tô vendo uma árvore com asas, só isso. Não, uma árvore com asas diferenciada. É nosso habitat natural, né? É melhor a gente correr, Jó. Eu, Jó. Não! Vai, Jó, vai, Jó, escapa! Escapa! Vai! Eu não, eu não gostei. Não, eu não acredito. Eu cliquei pra ir, não foi! Eu tava dando um hit, ao invés disso. Mano, esse jogo tá conspirando pra vocês. Eu fui bater no Jó, eu bati no ar, não cheguei. Tu, posso ir abrir outra saída? Ele tá pedindo? Pode, pode. Não, não pode não, vai pra outra. Pode, pode, não, pode, pode. Pode, não pode. Morto não fala. Morto não fala. Eu sou um fantasma, eu sou diferenciada. Pode ou não pode? Vai, vai, corre pra saída, corre, corre. Corre pra abrir outra porta. Corre pra... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu fui fugindo. Conseguimos. Não gostei. Eu não gostei. Você não conspirou contra vocês, eu não gostei. Ó. Não gostei. Não. Querendo ser contra do time das abelhinhas do pato? Preconceito com o pato? Eu tenho preconceito com patos agora, não gostei. Eu espero, eu espero. Você não pode ser do mal. A abelhinha, quando pica, ela perde ferrão e morre. Não pode. Mas eu não vou cuidar vocês, eu vou marretar vocês, é diferente. Nath, Ju, fala alguma coisa no chat pra eu falar onde tem pra ser aqui. É só colocar a barra W e colocar o início do meu nome. Eu já vi uma pessoa. Eu não sou eu, né? Né, Jó? Não sou eu. Ah! Ela não me viu. Ah, eu não acredito. Vai colocar a barra W, é isso. Pronto. Aqui, ó. Ela vai me pôr. Não, hein. Eu vou pôr lá no E.T. Bilu. Eu vou pôr lá no espaço. Né, Gui. Gui. Gui, vem me dar abraço. Vem. Vem. Não. Eu odeio o abraço. Carinhoso. Ó, eu não quero ficar camperando, mas eu vou ter que ir porque esse povo aqui, ó. Pá! Pá! Desgruda. Ela vai me pôr agora no celeiro. Mais fácil ainda de salvar. Ótimo. Chuchu, baléu. Prém. Prém. Não, prém. Não, prém. Não, prém. Não, prém. Vem, Gui, cai aqui agora. Vai. A verdade, pelo menos. Cadê? Não. Na casinha do celeiro. Casinha do celeiro. Né, abelinha? Abelinha! Eu vou salvar. Talvez, talvez, talvez. Corre, corre. Corre. Cadê? Ah! Uhul! Vocês estão tudo aqui, né? Eu tô ligado que vocês querem salvar alguém, né? Ô, que que é isso? Vocês querem receber um abraço carinhoso? Ah, isso é mesmo? Sim! Você é gordo! Uhul! Eu sou uma abelha-moto. Eu sou uma abelha-moto. Essa é menos. Eu sou uma abelha-moto. Mas não é mais fácil de um hackear. A pessoa ia estar com nós quitou. É verdade. Eu tô ligado que alguém vai me salvar, né? Verdade, verdadeira. Chegou o Jó. Não chegou, não. Foi broken. Verdade, foi broken. Concordo planamente. Ela perdeu o Jó. Ela me pintei na cabana. Vem, Gui. Salva aqui, pessoinha. Salva você, amiguinho. O Jó apanhou. 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 O Pest save. Pois é. Nath tá? Pois é, né, pessoas. Não, não, não. Boa. Broken. Broken. Eu acho que eu escutei o tontuzinho do Nath, hein? Eu tô em cima. Eu tô lá em cima do saleiro. Pulei. Pronto, agora dá tempo de rapido. Pra me dar um abraço carinhoso, né, Nath? Ai. Ai, Gui. Bom dia. Bom dia. Ai. Boa. Não, gente. Eu tô triste. Sou só uma abelhinha. Sou só uma humilde abelhinha. Sabia? Uhum. Muito bem. É, mas meu primeiro vídeo em que a fera não vai ganhar nenhuma vez. Peguei! Felicidade! Felicidade! Que susto! Felicidade! Nossa, eu não tô vendo uma abelhinha. Eu não tô vendo uma árvore com asas. Eu vou morrer. Eu estou morrendo. Eu estou ficando... Alguém me deu, cara. Que que é isso, Nath? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu vou morrer. Calma, calma. Corre, corre. Boa. Eita, meu filho. Ai, não. Não. Eu tô triste. Ela pegou a bronca, hein? Oi. Você acha que eu não sei subir aí? Acho. Duvida mesmo? Nossa. Uau, eu tô acertando. Venha me dar um abraço carinhoso. Venha me dar um abraço carinhoso. Ei, quiser morrer. Peguei. Não. Broken. Ô, Tiestreza. Só pega o broken. I, 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 I. Letra I. I. I, de, I, de pato. I, de igreja. I, de pato. Que? Nath. I, de pato, Júlia. Para, Júlia. Você já está gravando. Você vai mostrar a sua violência para os seus inscritos. Estou vendo essa semana de camarote. Vem. Vem aqui. Oi, Nath. Ai, eu não. Eu peguei você. Você perdeu ele. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei. Ai, gente. Vem me dar umas carinhosas. Oi, Nath. Eu sou uma abelha. Eu sou uma abelha muito feliz. Oi, está no feriado também. Enquanto isso... Eu morrer, gente. Cabana, 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 cabana. Fazendo o celeiro. Fazendo o celeiro. Celeiro, 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 celeiro. Essa cena foi incrível para mim, cara. Vocês tudo felizinho. Tudo um telhadinho de um. Né, Jô? Não, eu estou aqui, não. Ai, vou morrer. Ai, me dá um abraço carinhoso. Peguei. Matei. Peguei. Oh, eu sou uma abelha. Eu sou uma abelha. Não, não, não. Vocês vão me dar um pouquinho. O que vai morrer? O que vai morrer? Agora eu vou morrer. A cabaninha. A cabaninha. A cabaninha. A cabaninha. Já era. Se eu for pego, já era. Ela está aí, me zoando. Pegou alguém. Pegou alguém. Pegou alguém. Pegou eu. Eu vou fazer isso aqui. Eu sou do mal Nossa, o que só foi O Jó só foi pegar agora, ah não Já tinha sido pegando Eu tô ligada que alguém vai salvar aqui o Jó, né? Né, Nath? Eu tô aqui em cima, na cabaninha marrom Só olhando vocês Triste essa situação Oi, tchau Não, 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 não Eu vou morrer Gente, segue ela, por favor Eu vou morrer, ela vai me perder lá na Casa Branca Ela vai me perder na Casinha do Celeiro Ou é na Casa Branca ou na Casinha do Celeiro Não segue não Eu vou prender lá no Celeiro Eu vou prender lá no Celeiro Eu vou prender lá no Celeiro Cês não sabem de nada, eu vou prender lá no Celeiro Né, Nath? Corre Corre, corre Peguei Eu peguei Eu vou prender lá no Celeiro Eu vou prender lá no Celeiro Mano, cadê o Gui? Eu morri Eu morri E teve Lu E teve Lu Eu tô tentando, mas ela tá aqui perto Mas ficou Vem aqui Vem aqui Peguei Peguei Eu tenho com as minhas Vocês não Ai, pela primeira vez eu ganhei do Gui Do Gui de vocês Nossa Você fugiu do Gui e ganhou do Gui Nossa, gente Ai, amei Gente, eu vou jogar só mais uma O Jó não foi marretão Todo Vou esperar o Jó ser marretão Eu termino o vídeo Ai, meu Deus Tô sem fôlego, gente Eu tô sem fôlego Foi muita emoção pra mim Foi muita emoção pra uma Belinha Uma humilde Belinha Eu vou cumprir a asa Eu ouvi galinha Eu ouvi galinha Foi muita emoção para uma humilde galinha Gente, foi muito difícil ganhar Mas, aleluia, eu ganhei Eu espero que seja o Jó agora Eu quero ver como que a gente vai se sair É o Jó É o Jó É o Jó Uhul Ai, que legal O lugar que eu tenho ar-condicionado É o quê? No seu quarto não tem ar-condicionado? O quê? Não No lugar, na sala que eu tô aqui Onde eu nasci tem ar-condicionado Fala até barulhinho e sai ventinho Ah, eu tô indo aceitar então Tô indo aí Ai, que legal Gente, uma pessoa entrou A Victoria 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 É o Victoria King Essa pessoa que não te falou Olha Eu tô hackeando vocês Eu também, eu também Eu tô hackeando Aê, bora já tirar três PC de início Bora Simbora Bora Dois Uh Gente Eu tô muito emocionada Eu ganhei de férias Eu ganhei do Gui Eu ganhei do Nat Eu estou muito emocionada Agora vai ganhar de um level mil Será? Assista nos próximos capítulos Sim A novela mexicana Novela mexicana Gente, vocês gostam de novela mexicana? Não muito Mas eu acho engraçado ver Vou terminar em Três, dois, um Eu tô terminando Boa Eu também tô acabando Eu também tô acabando Três, dois, um Acabei Boa Galera Três, dois, um Gente, isso foi cena de jogo de terror Sabe quando dá aquele bug e o brilho da fera some? Você só vê a fera, tipo, só no escuro? Aham Então, eu tava indo pular uma janela Eu dei de cara com... Olha a distância Ele me pegou Eu dei de cara com ele Mas ele tava com esse bug Ou seja, eu pensei que era um play normal Aí do lado ele brotou na minha frente Mas ele tava sem marreta? Meu Deus Não, ele tava só sem o brilho Eu levei um susto E o Gui foi tentar dar um rolé nele e pegou ele Pegou o Gui já Sério? Era na sala das câmeras Ah, entendi, entendi O Nath ainda tá congelando, né Nath? A Julia salvou Aqui Eu o fechei, eu sou um jumento Ah! Me giga, creeps N X não não te vem aqui na tina 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 eu tô bem em pleno aqui eu peguei o que eu tô super plena o que já levantou acabei de levantar você tá me focando é que alguém cair dali ó mentira cadê não é possível eu não bateu não bateu eu quero voar eu não decorei esse mapa que é muito bom alguém me reúpa por favor eu sou só mal humilde e pedindo eu reúgo tá na frente essa sala tá aberta eu tô sendo mas deu muito bro que não tô gostando podia dar em mim também o bro que não não oi meu deus ai misericruz eu tô aí oi misericruz julinha julinha não vai na hora fecha porta fecha porta meu deus eu sou misericruz ele vai prender no mesmo lugar oi que tá voi levantar não grito fino oi que vai levantar oi que vai levantar o grito fino do nas da julia Eu vou prender o povo pra outro lugar, como é possível uma coisa dessa? Eu já perdi a luz pra outro? Um grito fino da Juliana Tem duas abelhas mortas aqui no chão Tem duas abelhas abatidas, isso é um crime ambiental! Vamos chamar a Luiz Amel Ele foi puxar a Juliana e a Juliana foi levante Nossa, aqui você fechou a porta na minha cara! Ele tava perto Eu vou prender em outro lugar, tá difícil Isso, prende mesmo, prende mesmo Vem cá, vem cá Ah não, eu fui pega galera, falou valeu A porta tá certa aí ó Ai Eu vou ser abduzida peletêbilu blu blu Eu não vou não, vou ser abduzida peletêbilu, quer ver? Tem gente aqui Ai deixa eu pular o jogo, deixa eu pular Cadê a Juliana? 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 Ali no canto, ela tá ali Não, eu tô no infinito além Oi, oi, oi Nath, Nath, Nath Olha aí Morri, tô morrendo Eu vou levantar Levanta 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 Ó, me segue, me segue, me segue, vem cá Não Não Faltava um pico pra levantar Nath, acho que melhor a gente ir Nath Não Eu fui pega galera Meu Deus Parou Ah, não Eu fui pega Gente Gente Eu vou ser pego Thank you Tem que, tem que, tem que soma Tem que soma Tem que soma Abelha, abelha, é prender a abelha aqui É É Não é marretão não Se alguém precisar abrir a porta Valeu, Julia, valeu, valeu, valeu Valeu de novo You're welcome Gente, Nath, você foi pego? Ele vai me levar em outro canto Ele vai me levar em outro canto Ele vai me pôr no mesmo lugar lá de sempre Não vou andar Vai sim Vamos lá Errou Você levantou? Nath, tem um tio Noel aqui galera Um tio Noel Um tio Noel Um tio Noel Um tio Noel aqui Eu ia levantar Levanta Corre, eu vou escapar Eu vou escapar Adeus Adeus Eu não gostei Eu não gostei Eu escapei, Nath Só vai, só vaza Só vai, só vai Vai que eu acredito em você, abelhinha Abelhinha Era pra você ter ido pra sair da abelhinha Julinha, despeca Olha isso aqui, olha isso aqui, olha Eu tô te vendo Uau Eu vi o botão Ai meu Deus, eu falei Eu escutei Eu falei, corre, Nath Corre muito, Nath Você escutou barulho? Eu escutei, escutei, escutei Nath do céu Eu vou te ajudar, Nath Ué, eu não consigo expectar o O marretão É, não pode Eu também não Não pode Nossa, até o Yogo não quer que assista o marretão Ou seja Tome cuidado, Nath Cadê o Nath? Nath escapa Nath escapa Nath escapa Nath escapa Nath escapa Você vai ser pego depois Não Você vai ser pego depois Você vai se aventurar no bônus Julio, cadê o Nath? Ah, ele tá no bônus Ou não Ai, já sei o que ele vai fazer Uhum Pronto, já passa e ir embora Agora você pode ir embora em paz, né? Não entendi Sumi Sumi Corre Eu disse pra escapar Era pra você ter escapado Uou Você encontra o marretão, né, Nath? Mas agora você pode ir embora em paz também, né? Não, não pode Nath, ali tem um buraquinho, sabia? Eu acho melhor ser escapado Olha Segue reto e vira Ae, todo mundo escapou Viva Consegui Viva 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 tem quarenta minutos pouquinho pouquinho tá eu tô indo tá indo aí tá gente 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 vocês estão vendo alô câmbio desligo o câmbio 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 acorda e não me pega não me pega oi me mostra agora não nos pega tenha paciência cadê é que estava com que a sala gente vamos ver se nós aqui na piscina da miopia aqui ó ó cadê 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 a sala secreta tá nessa sala tentem achar tá eu já vi já algo que já sabe então não fala a julinha procura achei nossa julinha ela foi na saída que errou é essa nath não eu vou acender a luz ai Gui pronto você já viu ó aqui ó que sala não é essa que sala e me deixa lá aqui tá me levando para a outra sala que que é isso não bota para a sala e ó não sabe que é a sala secreta não ele não sabe você não sabe Gui ai é no armário aqui ó aí ó meu Deus gente gente olha isso agora vocês vão ficar preso aqui obrigado não 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 deixa a gente tá dizendo assim porque você pode fazer ele falou de agradecimento igual lá no outro mapa do aeroporto embora então tá bom eu fui embora eu fui abduzida pela TV piscina da miopia corre Nath você tem que apagar as luz né claro é um ritual gente então essa é a salinha secreta que o Nath me mostrou um dia eu volto lá de novo um dia eu volto lá de novo galera gente eu deixa analisar com calma depois quando eu terminar o vídeo eu vou analisar com muita calma Know tá bom Gui um hum com muita calma muita paciência sabia Oi Oi Gui tudo bem calma vai lugarático eu fui porque galera que deixa analisar melhor a calça numa por favor não está aqui Nossa. A Nath também vai. Nossa. BUM! Pera, falei antes de mais. BUM! Errei de novo. É, hã? Aí. Ah, tá. BUM! Para você, Nath. Para você, Nath. É o BUM! BUM! Meia segundo depois. A de cara coelha, a de cara coelha, a de cara coelha, a de cara coelha, a de cara coelha! Ui! Eita! Ui! Ui! Ui, ai, ai! A de cara coelha! Gracias! Genial, que te auxil might! Obrigado. T Emma, Ma safety. Vai lá, vai lá! Vai lá, naquela salinha. A porta tá aberta. Belóbora tá aberta. aguenta as pontas aí que eu vou ir lá no infinito ali para mim analisar melhor Boa, boa Ai, eu quero muito analisar melhor E olha, cadê você? Eu fui apetuzir Não tô conseguindo experimentar Pera Tá, agora entendi Gente, eu não tô conseguindo experimentar o sobrevivente Não dá mais? Não, a fera eu tentei também não conseguir Mas o sobrevivente eu consegui Eu vou escapar, tá? Eu já dei uma olhadinha rápida Zoom Ah, mas eu perdi por causa de você também, né? Hahaha Mas galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal E muito obrigada pela participação de todo mundo Muito obrigada, Jo, por ter participado do vídeo Muito obrigada Tio Noel Ah, a Estrela também Muito obrigada, Nath Muito obrigada por terem participado Muito obrigado Então, é isso Sobre isso, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Esse foi as abelinhas invadidas do Fli Junto com o patuinho 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 Junto com o patinho Três abelhas Três abelhas e um pato Três abelhas e um pato Três abelhas e um pato agora Tchau 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 Obrigado.